Esse é o Shopping 25 do Braços, aqui na Rua Barão de Ladário. Parece que a luz acabou, acabou a luz, você que entenda como quiser. Escureceu tudo. Será que Tina não pagou luz? Tina não paga nada. Bom, estamos aqui na Rua Barão de Ladário, é isso, essa aqui, com essa sujeira toda, a nossa esquerda, olha os carrinhos, olha as calçadas, olha a facilidade que tem do cidadão andar. Olha aqui, estou mostrando para vocês, a nossa esquerda, a nossa frente aqui, o Barão de Ladário, aqui estamos diante da loja Vivique, aqui é a Rua da Junta, hoje chovendo demais da conta, aqui parece que ninguém pagou a conta, aqui está tudo escuro, ou deu um breakout, né? Aqui é a calçada da Vivique hoje, como não tem camelô, então o acesso fica tranquilo para se andar. Isso é Barão de Ladário, o Barão de Ladário, aqui no braço, a nossa esquerda, olha a situação. E aqui a frente, o pessoal, acostuma tanto andar na rua, que a calçada já não existe mais. E os carros, por sua vez, acostumam tanto andar um até do outro, que quando é para andar em dois, também não querem mais andar. É embaçado, galera. Hoje é 29 de novembro, próximos aí do Natal, batendo a porta já. Sei lá atrás, a calçada estava livre para se trafegar, para se andar. Aqui é a nossa direita, a calçada está congestionada. A calçada está congestionada. A calçada está congestionada.